Olá pessoal, então como já perceberam nós andamos aqui pela beira, neste caso pela beira alta. E agora temos aqui o Dani, o homem que também toca concertina aqui, espetacular. E vamos tocar aqui uma música para todos vocês. Gostava que vocês pudessem partilhar e deixar então o gosto no nosso vídeo. Vou deixar também linkado aqui a página do Daniel e se apareceria alguma rapariga bonita que acho que o Daniel seja bonito, então já sabem, tem que pedir amizade, está bem? Está combinado? Então vá, vamos lá. Pode ser, Daniel, está com a suíça? É só eu escolher. Amalho! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.